A cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem no Brasil por causa de acidentes de trânsito nas vias e rodovias do país, o que gera um custo para os cofres públicos, como em atendimentos no Sistema Único de Saúde, de mais de 50 bilhões de reais. A Semana Nacional de Trânsito é realizada anualmente com a ideia de mostrar para a sociedade os danos causados por esses acidentes e evitar que sejam feitas novas vítimas. Mas que a gente conscientize as pessoas de quanto a nossa medida, a nossa atitude pode reduzir os acidentes e, consequentemente, as lesões e as mortes. Nós desejamos reduzir em 50% as mortes no trânsito nos próximos anos. Mas para que isso ocorra, é fundamental que a gente possa levar essa consciência, porque não adianta leis mais rígidas, não adianta multas mais caras, se nós não podemos chegar com a consciência de que o veículo pode ser uma arma e uma arma letal na mão daqueles que não o utilizem com responsabilidade. A campanha quer possibilitar mudanças de atitudes dos motoristas e tem ações em todo o país. A ação é para evitar condutas que podem causar acidentes, como o teclar enquanto dirige, alta velocidade e a mistura álcool e direção. A lei seca que entrou em vigor em 2008 é uma das medidas para reduzir a violência no trânsito. Nesses 10 anos, a fiscalização ficou mais intensa e hoje a tolerância de álcool no organismo é zero. Se for flagrado com uma quantidade, mesmo que mínima, da utilização de álcool, ele terá imediatamente a capacidade de dirigir proibida, isso é muito bom. O seu veículo pode ser retirado pela uma pessoa habilitada, efetivamente habilitada, que conduzirá o veículo, mas a CNH do condutor que estava embriagado é retida naquele momento até para proibir que ele dirija e, no caso, se ele tiver conteúdo alcoólico, que a lei considere como delituoso, ele vai ser conduzido para a delegacia e terá que preencher todos os requisitos da abertura do procedimento legal cabível. Em Brasília, cerca de 800 crianças da rede pública de ensino assistiram a uma aula sobre educação no trânsito, porque educar é a melhor forma de prevenir. Esse é o motivo da gente escolher exatamente crianças que moram em próximo, que estudam em próximo a rodovias federais, porque a gente verifica que boa parte dos acidentes acontecem nessa proximidade, essas crianças são agentes vulneráveis dentro do trânsito também, então a ideia é a gente fazer com que essas crianças trabalhem como agentes multiplicadores, levando esse conhecimento e a gente saber que essas crianças vão ser futuramente também motoristas e plantar essa sementinha nelas. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, já tem na ponta da língua um dos ensinamentos. Eu aprendi que a criança só pode ir no banco da frente com 10 anos ou com 11, a minha mãe não dirige, aí quando a minha mãe está do lado, de vez em quando o meu pai também tinha um celular na hora do trânsito, na hora do trânsito, a minha mãe fala para ele não mexer, aí ele para de mexer, porque uma vez ele quase bateu o carro.